É isso aí rapaziada, tá começando mais um react da TV Ovi Verde E hoje o coração bate mais forte, né menor? Hoje tá foda, mano, a gente tá fazendo roxizinho aqui Fumando desde as duas a tarde Imagina! É Pepe, é, hoje o coração tá batendo forte, né mano? Ah cara, libertadores, né velho? E os moleque não vieram com o ar, encheram tanto o saco que eles não vieram Fodeu, irmão Caralho, o que será que é? Caralho, mano, fodeu, irmão, será que é o moleque? Azeidão bolho, mano Não, não pedi pizza não Puta os meus caras aí, mano Puta, vamos ver lá fora E a gente vai ter que agir Vamos ver, vamos ver Ih, caralho, aí é foda, hein mano Vamos matar, vamos Não, calma aí, calma aí, eu vou falar com os moleques aqui, calma aí, rapidão Pô, e aí, mano, vai fazer o que, mano? Vamos ter que resolver É os moleques? Sal grosso Vamos jogar, vamos ter que fazer Caralho, vai tomar no cu, quem não joga eles com esses caras, mano Vamos jogar, fica os dois aí que vai ser o jogo Sal grosso, sal grosso Joga, joga, joga Tira a zica, tira a zica O cau é, ele é bem pesado, vamos jogar bastante salzinho Mas é de verdade isso aí, pra tirar a zica, mano É pra sair a zica, é pra sair a zica Joga sal, joga sal Salpicou? Salpica, salpica, pede Salpica, amiga Pronto, pronto Pode entrar, pode entrar que vai chover, aí vocês estão fodidos Sai de sal grosso no corpo É, rapaziada, agora eles... Pode confiar, rapaziada Pode confiar que agora não tem erro Agora é sal grosso neles E vamos pra cima, né mano Vamos esperar eles chegarem pra gente falar com eles o que eles acharam desse super banho de sal grosso Foi uma cacetada na orelha, mano É, rapaziada, eles chegaram, hein Muita gente achou que ele não ia vir, Donati Como você se sente depois desse grande banho de sal grosso? Cara, eu não tinha zica nenhuma pra tirar, tá? Eu desculpa, eu desculpa Eu não tinha zica nenhuma pra tirar, nenhuma Mas... tirou Tirou, né? Tirou, porque foi uma cacetada de sal grosso, mano Que até machucou E a chuva veio lá, ó Chuva no alho pra tirar essa zica, né? É, é lágrimas, lágrimas Lágrimas de libertar Lágrimas, gostei, gostei Cala a boca, cala a boca agora Aí o pessoal da escola aqui Chegando aí com o instrumento aí, né, mano Não pode comparecer no estádio Mas a gente faz uma festa aqui, né? Cauê, gostou do banho de sal grosso? Ah, foi bom, né, mano Parecia, na verdade, uma pedrada, mano Eu não sei se aquilo era sal grosso, não Acho que jogaram bala É sal grosso Não é possível que seja sal grosso Mas me sinto com mais sorte agora É isso aí, rapaziada Feito todo o aparato, né, Pepe? De tirar zica Agora tá safe, rapaziada Agora não vai ter problema nenhum Palmeiras ganha hoje 3x0, hein? 3x0, hein? 2x0, hein? Vamos lá, rapaziada Junto, com essa força Um grande abraço Vamos pra escalação de hoje Que vem com ele O Menozinho O Menozinho que tava sumindo Mas agora tá aí, ó Apontando pros céus E depois vem ele Renan Pepe Limpou o símbolo E vai sentar lá no sofazinho Batata O soco no vento Batata Ih, Felipe Donati O pé gelado E ele que já vem amarelado Cauê Coelho Essa é a escalação do react de hoje Vamos para o soco Vamos lá Que puxo, que puxo Vai Um, 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 um. Vila, Vila, Danilo, 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 é Gabriel, Benilo, oba! Bel, Benilo, Gabriel, Benilo, Gabriel, Benilo. Iscarpa, 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 Beiga, 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 Veiga. E ó, e ó, porque é o terror E ó, e ó, porque é o terror Verão, 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 Verão Portuga, Portuga, Portuga Cerveja, cerveja, cerveja Não bota o queiro! Poder abrir o menino ao baixo! Toma rápido, cara! Vamos tomar tudo, tá bom? Começou, hein, mano? Toma um pouco, ó, aqui mesmo! Vamos, rapaziada! Chega pra cima, chega pra cima, rapaziada! Vamos, vamos, vamos virar! Forcou! 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 Vamos, rapaziada! Boixapê! Palmeiras! Onde o sul é o primeiro imponente De gravar e a rua da rodada Sabe o ser que vem pela frente E a dureza do pé de montada O palmeiras da dor da batida Transformando a animadão Já me sei que levar Que me ensino e mostrar Que de fato é o campeão Defesa de mim passa Liga da cante de raça Doceira que canta e me liga Doce ao viver de Deus Quem sabe ser brasileiro Fechando a sua vida Palmeiras! 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 Puxão! O que é o gol, cara? Falei, vamos, velho! Tem que ouvir de vez Ei! Calmeiras! Vai tomar no cu! Ei! Calmeiras! Vai tomar no cu! Pegou o seu corpo pra se esticar Palmeiras! Palmeiras! O que é o SBT? Você conversa com a gente? É SBT! É SBT! É SBT! É SBT! A nossa vez! É SBT! É SBT! Caralho! Isso não pode! Pode dobrar rápido! Isso que é curto! Que ó a luz acabou! Caralho, Marcos Rocha! Você não ganhou uma, velho! Tá louco, mano! Marcos Rocha! Marcos Rocha! Marcos Rocha! Quando joga! Deixa eu tomar no cu! Não, eu que nem! Poxa! Só mentira! Que pisou mentira! Ai, mano! Olha! Meu Deus! É! É! Everton! Daqui no Paris! É o melhor! Moreiro do Brasil! Everton! É uma grande decisão! O Rodrigo Gomes foi embora! Não, ele já recuperou a falha de roupa! Só nesse lance aí! Não, não é! Por isso que eu tô perguntando! Tá no pé, tá no pé, tá no pé! Pô! Vai pra frente, caralho! Vai pra quem? Vem, vem, vem! Caralho! 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 Passamos 15 minutos! Muito bem! Você voltou hoje a beber, né? Em lively onde Алha ia seguir! Caralho! Primeiramente Benditos e especiadores! Quando Racioso vai chegar! Foram! Deixa aqui ele bate! Vamo caralho! A gente vai ficar na machada, né amor? Olê, porco! Olê, porco! Olê, porco! Olê, porco! Arma frente! Vamo caralho! Vamo caralho! Vamo caralho! Vamo caralho! Vamo caralho! Foi isso, foi cair na esquerda dele! Foi cair na esquerda dele! É bom, velho! A esquerda é chão! Os campeões, dos campeões verdantes! Do coração! Ouuu! Vamos lá, Carminha! 27 gols marcados... Vamo caralho! Pega aí, pega aí! Muito sério! Mas vamos... Vamo caralho! Vamo caralho! Vamo caralho! Vamo caralho! Ah, já levantou essa bola no toque de cabeça! Meu Deus do céu! Tudo aqui, pai, eu não acredito, mano! Que lateralzinha, filha da puta, velho! Fora de fuga! É ele, irmão! Aí o cabelo muito engraçado! Ei, não dá uma pra ele não! Dá uma pra ele não! Mostra o pau pra ele! Ei, cabelo! Vai colar no cu! Não, não foi nada! Não foi nada, não foi nada! Ei, juízes! Vai tomar no cu! Ei, juízes! Não foi nenhuma, mano! Não foi nada, não foi nada! Caralho, irmão! Que filha da puta! Foda, irmão! Foda, irmão! Mas foi foda! Foda, irmão! Foi foda, irmão! Ah, mas é foda, irmão! Meu Deus do céu, cara! A vida da puta foi aqui, pai! Não vai se assaltar dentro de casa, mano! Puta assada, velho! Olha aí, vinte longe o bagulho, mano! E foi mão, mano! Foi mão, foi mão! Nossa, tem que ganhar essa merda! Tem que ganhar essa merda e mijar nessa taça, mano! Foda na frente! 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 . Foda na frente! Olha aqui rapaziada, tudo produto Emporio Pepe, tudo um produto Emporio Pepe. Emporiopepe.com.br . Um site... E, é,jica! E, é! Mas aqui, né? Esse aqui é do que, você que manda? Cebola e salsa. E é verde também, do? Do palmeiras. É isso aí. Final da Libertadores, o da América. O Bilalba é também uma em cima do Scarpa. Acerta o Scarpa. Acerta o Scarpa. Acerta o Scarpa. Será que xingar ali ele vai dar bom de novo? Eu acho que dá uma amarela isso aí. Vou xingar, vamo ver. Vai tomar no cu Scarpa. Caralho. Chegou direto pro vestiário. Ele fez o gelo. Vamo ver se é taquilo. Ei, ei, ei. Ei, juiz. Ô, filha da puta. Não ia montar nada. Eu ia montar nada esse desgraçado. Olha lá o cabelo. Ei! Que porra é essa, caralho? Deu sem bola, mano. O juiz não viu esse filha da rua. Ele viu sim, mano. Não viu não. Não viu sim, mano. Não viu sim, mano. O juiz não viu esse filha da rua. Não viu sim, mano. Cara, ele deu sem bola, mano. Alguém tinha que dar na cara desse cabeludo, mano. Na moral, velho. Entra em campo, Jailson. Faz alguma coisa, mano. Bate nele, caralho. Dá nele, Jailson. Teve a pancada no Vega lá que tá sem bola, é. Dá nele, Jailson. Porque, mano, ele chutou o Vega sem bola, mano. Você viu? Não viu, não. Tira esse cabeludo de campo, mano. 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 Ele cai no bolso. Tirou, tirou. Ficou a mão no bolso. Vai lá. Vai, ô corno. Espulsa. Espulsa esse corno. Caralho, eu tô jurídico, porra. Ele vai dar amarelo, filha da puta. Caralho. Agora eu quero ver o cabeludo. Quero ver o cabeludo fora. Vai subir no time do Palmeiras. Tem mais vantagem ainda. Tira o pé. Calma, Ju. Sobrou, bateu. Luta. Vai tomar no c Tá, mano. Vai tomar no c Tá. Véi... Vai tomar no c Tá. Vai tomar no c Tá. Vai tomar no c Tá. Ah, mano. Vai tomar no c Tá em cima, ó. Você viu? É uma puta defesa a segunda, hein. Ele não errou. Sobrou. Ele vai fazer uma puta defesa, velho. A camuja vai subindo mais uma vez. Ok, eu luto. Olha, eu luto. Eu luto. No meio. Porra, rapaziada! Porra! Boa, Marcos Rocha! Portuga! 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 É o final. Caralho, te bora do carro só, gente. Não dá pra criticar, não dá pra criticar. Vamos bolar. Vamos na pôta. Vamos na pôta. Vai gol, viá. Eu vi que nem me dá certo. Daqui a pouco eu vou lá. Aí, aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. 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 Vem cá.